Nosso objetivo é não parar aí. Eu acho que chegou o momento, como eu devia ter feito desde o início, era montar uma equipe profissional, uma equipe empresa. Então, talvez o projeto continue com 15 de novembro, que eu vou procurar saber de todos os detalhes, talvez. Vamos procurar profissionalizar o 15. Vamos aguardar esse intervalo do segundo semestre agora, com provavelmente o ressurgimento do 15 de novembro para o ano que vem.